Música 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 E aí E aí E aí Eles não conseguem cuidar da sua vida. Eles não conseguem cuidar da sua vida. Eles não conseguem cuidar da sua vida. Então, se você quiser cuidar da sua vida. Como os olhos mais não são? Não se você quiser. Você sabe que ele é um homem irritante. Ele não é muito bom. Mas basicamente é muito bom. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Eu sei que você conhece isso. Vamos fazer uma introdução. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós juntos a gente. Amém.